Diego Amorim segue aqui com a gente, tá na hora daquele resumo musical que só tem aqui na Nova Brasil, no qual o Diego traz todos os temas políticos importantes da semana, mas de forma musicada. Bora lá, Diego. Vamos lá, Nonato, arriscando alguma cantoria. Eu vou começar falando de eleições municipais, um dado muito interessante que foi divulgado nesta semana, o de que em 214 cidades, um recorde desde que essa pesquisa começou a ser feita, vai ter apenas um candidato disputando a eleição. O camarada ou a camarada não vai ter concorrente, não vai ter adversário pela legislação eleitoral, vai bastar que essa pessoa vote em si mesma, se tiver um voto ela está eleita. Só não vai ser eleita se tiver alguma impugnação da candidatura, se cometer alguma irregularidade no entendimento da justiça eleitoral, e aí são chamadas novas eleições. Mas, se não acontecer nada no meio do caminho, em 214 cidades a gente já tem aí candidatos praticamente eleitos, Nonato. E olha que interessante, uma dessas 214 cidades em que há somente um candidato, e quem me passou essa informação foi o meu colega, queridíssimo amigo Renato Alves, jornalista brilhante também aqui de Brasília, me passou essa dica no WhatsApp nesta semana, é a cidade que se chama Solidão, em Pernambuco. A cidade se chama Solidão e lá em Solidão nós temos um único candidato disputando a eleição municipal deste ano. Eu acho que esse candidato, Nonato, ele está cantarolando pelas ruas da cidade assim ó, Solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorrisos e os dentes de chumbo. Só que eu acho que ele tem que garantir pelo menos mais um voto. Ele vota nele, aí ele tem que garantir na família ali entre os amigos, pelo menos mais um voto, só para dar aquela garantia mesmo de que ele vai ser eleito. Até para não ficar na Solidão, né? Até para não ficar na Solidão. E aí ele segura na mão dessa outra pessoa e sai cantarolando pelas ruas de Solidão em Pernambuco assim ó, Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da Solidão. Eles estão dançando Solidão, em Solidão, num candidato que não vai estar na Solidão, vai ter mais votos também provavelmente e vai ser eleito lá no interior de Pernambuco, Nonato. O outro assunto que a gente não pode deixar de falar também é essa treta pública, como dizem os jovens, né? Nas redes sociais aí entre o Pablo Marçal e a família Bolsonaro, que envolve aí a disputa pela Prefeitura de São Paulo. O Bolsonaro, como eu já disse nesta semana aqui na coluna Conexão Brasília, não quer perder poder, nem o monopólio do campo da direita, mesmo sendo um ex-presidente que foi derrotado pelo atual presidente Lula, mesmo estando inelegível, ele tem ali praticamente o monopólio do campo da direita, o recall político. Surgiu o Pablo Marçal ali em São Paulo e ele, Bolsonaro, está saindo em defesa muito mais de si mesmo, como eu disse nesta semana, do que do prefeito Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição pelo MDB na capital paulista e que o partido dele, o MDB, está coligado com o PL, que é o partido do ex-presidente. Mas o Marçal e o Bolsonaro começaram a trocar farpas públicas aí pelas redes sociais mas, numas brigas, Nonato, que antigamente, essas brigas aconteciam por telefone ou numa sala, portas fechadas. Hoje em dia, essa turma briga e todo mundo fica vendo a briga deles nas redes sociais, né? E o Marçal, ele, pro Jair Bolsonaro, ele quer os eleitores do Bolsonaro. Pra ele não interessa muita confusão com o Bolsonaro. Então é interessante que eles estão ali se alfinetando com ironias, mas no final das mensagens eles sempre mandam um abraço um pro outro. Você percebeu isso, Nonato? O Bolsonaro esculhamba o Marçal e bota um abraço. Aí o Marçal esculhamba o Bolsonaro e coloca um abraço. Então, eu soube que o Marçal pegou o telefone e gravou um áudio pro Bolsonaro cantando assim, ó. Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação, beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Muito bom. Só que o Bolsonaro respondeu pra ele assim, Nonato, ó. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo ao nosso respeito. E o Marçal, o Marçal dizendo que o Bolsonaro só quer saber do Valdemar da Costa Neto, só quer ser fiel lá ao PL. O Marçal de hoje é o Bolsonaro de ontem. Eu disse algo parecido com isso também nesta semana na coluna que eu fiz sobre isso, sem nem imaginar que essa treta pública viria a acontecer no dia de ontem. Mas hoje o Marçal se coloca como esse outsider, como antipolítica, como alguém que vai contra tudo e todos, contra o centrão. A gente já viu esse filme. Já surgiu essa pessoa em 2017 e 2018, que foi o Bolsonaro, e durante quatro anos ficou lá com o centrão. Esse discurso de outsider funciona até o primeiro dia de governo, viu? Mas aí o Bolsonaro continuou dizendo o seguinte, olha, pro Marçal. Pra ser sincero, eu não espero que você me perdoe por ter perdido a calma, por ter vendido a alma. E aí eu não vou continuar pra eu não levar processo aqui do Valdemar Costa Neto. E aí o Marçal também tá brigando com o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Eduardo, que é deputado federal pelo PL de São Paulo, chamou o Marçal de arregão, de covarde, por não ter ido a uma entrevista que ele havia marcado nesta semana. E aí o Marçal disse, ô Eduardo, aqui em São Paulo, deixa comigo que eu vou derrotar os comunistas, e você vai ser senador em dois mil e vinte e seis. Mas olha, aí muita gente ontem, Nonato, dizendo o seguinte, ah, rompeu de vez a relação entre a família Bolsonaro e o Pablo Marçal. Minha gente, vamos aprender com o que aconteceu nos últimos anos na política brasileira. Não dá pra dizer nunca, nunca na política. Esse negócio de nunca mais vão ficar juntos. Hoje eles estão rompidos e brigando. A gente piscou o olho daqui a alguns dias, algumas semanas, algum mês ou alguns anos, e eles vão estar juntos. Veja o presidente Lula tendo como vice o Geraldo Alckmin, né? Que eram adversários históricos. Então, o Marçal tá cantando assim pra família Bolsonaro, apesar dessa treta toda. Um dia desses, num desses encontros casuais, talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação. Daqui a pouco eles se encontram, fazem as pazes e a vida segue, Nonato. Vai começar a propaganda eleitoral, ainda falando de eleições, no rádio e na televisão, no dia 30 de agosto, não é isso, Nonato? Começa dia 30. Isso, no dia 30, rádio e TV. Rádio e TV. E tem muito eleitor que gosta de acompanhar a propaganda política, gosta de ouvir aqueles discursos, alguns engraçados, outros montadinhos demais, outros eloquentes, de um monte de gente de novo prometendo saúde, educação, segurança, combater a corrupção, representar você e salvar a população brasileira da miséria e a sua cidade dos buracos de rua. Aquela mesma ladainha de sempre a gente vai começar a ouvir, mas tem gente que gosta e é como se esse eleitorado que gosta dessas propagandas cantasse assim, ó. Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, olhar teus olhos de promessas fáceis e por aí vai, olha. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir a alegria. Tem gente que precisa ouvir um político prometendo, né, uma promessa fácil, uma frase exagerada, qualquer palavra que faça trazer um pouquinho de alegria e de esperança aí nesse coração sofrido do eleitor brasileiro, Nonato. Pra gente caminhar pro fim... Exatamente, é aquela história de buscar um salvador da prática, alguém que vai chegar e que vai salvar tudo. E aí quem chega oferecendo isso, olha, contra tudo e todos, ninguém presta, só eu presto, vota em mim. Aí o olho do eleitor brilha, de muita gente, né? Não de todos. Pra finalizar, Nonato, pra caminhar pro fim, a gente também teve nessa semana muita repercussão em torno daquela guerra, da disputa entre os três poderes aqui em Brasília pelas tais das emendas parlamentares, que nada mais é do que bilhões de reais do nosso dinheiro, do dinheiro público, que é distribuído aqui de Brasília e eles estão controlando. Quem é que vai controlar esse dinheiro? Vão ser os deputados e senadores ou vai ser o executivo, o presidente Lula e os seus ministros? E aí o Supremo Tribunal Federal entrou na jogada por meio do Flávio Dino, teve aí um almoço nessa semana aqui em Brasília com todo mundo, os ministros do Supremo, ministros do governo Lula, presidente da Câmara, presidente do Senado, eles saíram dizendo que teve um acordo, até hoje eu tô querendo saber que acordo é esse, a imprensa inteira, um acordo, um acordo, que acordo? Cadê o acordo detalhado? Eles disseram que as emendas vão ter transparência, mas eu só acredito nesse acordo quando as emendas estiverem realmente sendo distribuídas com transparência, viu, Nonato? Mas nessa reunião, nesse almoço, o Artulira, presidente da Câmara, se queixou lá com a turma de que o Lula tá fazendo uma dobradinha com o Supremo Tribunal Federal pra tirar o controle das mãos dos deputados dessa distribuição de emendas. E aí ligaram pro Lula pra contar isso e o Lula pegou o telefone, gravou um áudio pro Artulira e cantou assim, Nonato, ó. Não sei porquê, insisto tanto em te querer, se você sempre faz de mim o que bem quer, se ao teu lado sei tão pouco de você, é pelos outros que eu sei quem você é. É o Lula sabendo que o Lula tava falando mal dele de novo ali na reunião. E o Lula, que tá se segurando no cargo, né, vai passar o bastão pro próximo presidente da Câmara no início do ano que vem, a gente costuma dizer aqui em Brasília, no jargão político, de que a tinta da caneta tá acabando, mas enquanto o Artulira tiver sentado ali na cadeira de presidente da Câmara, ele é o todo poderoso deputado alagoano Artulira, e ele vai pra cima de quem for, porque esse é o jeito o Artulira de fazer política, e ele tá cantando assim, ó, Enquanto houver sol, enquanto houver sol, ainda haverá, ainda haverá tinta na caneta, e ainda haverá poder nas mãos de Artulira. E o Lula já tá tentando ali achar um outro candidato, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses, sobretudo nesse segundo semestre, pra saber de fato quem que o Palácio do Planalto e o Lula vai apoiar nessa sucessão do Artulira, mas o Lula já tá cantando pro Artulira assim, ó, uma música do Skank Nova, que toca muito aqui na Nova Brasil, que é Você por um lado, eu pro outro, tá tudo certo, segue o jogo, Artulira, vai pro seu lado, eu vou aqui pro meu, tá tudo certo, segue o jogo. Tem mais duas rapidinho pra gente finalizar, Nonato, uma é o Nelson Jobim, uma é o Nelson Jobim, a gente contou aqui essa semana também, Nelson Jobim tava criticando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em razão daquelas mensagens que foram divulgadas aí pela Folha de São Paulo, de assessores do Moraes, dizendo que a atuação do Moraes estava sendo comparada ao que foi feito na Lava Jato e que todo mundo criticou, depois ele mudou de ideia sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal e disse que não tinha nada a ver, elogiou o Moraes e que não tinha nada a ver com a comparação com a Lava Jato. E aí é como se a gente pegasse o telefone eu mesmo e cantasse aqui pro Nelson Jobim assim, ó. Você disse que não sabe se não, mas também não tem certeza que sim, quer saber quando é assim, deixa vir do coração. Mas os poderosos em Brasília, Nonato, eles têm dificuldade de dizer o que vem do coração. Eles podiam até participar aqui toda quarta-feira do ponto de encontro, né? Quando a gente fala da voz que vem do coração. Começar a abrir o coração, né? Exato, eles sempre estão fazendo conta, sempre pensando em estratégia e tudo mais. E pra concluir mesmo, e eu devolvo pra você, Nonato, é o seguinte, vou dar aqui o devido crédito, o meu colega jornalista Igor Gadelha, do Metrópolis, trouxe essa semana uma informação de que a mulher do ministro Alexandre de Moraes pegou carona no avião da FAB com ministros do governo Lula. Olha, tem uma série de regras pra dizer quem pode pegar carona, quem não pode, quem pode andar de avião da FAB, quem não pode, mas o que chama a atenção aqui é essa mistura de uma esposa de ministro do Supremo com ministros do governo Lula. Eu fico me perguntando se num país, enfim, sei lá, tem gente que não gosta de ficar fazendo comparações com outros países, mas será que nos Estados Unidos a gente veria uma mulher de um ministro da Suprema Corte pegando carona no avião do executivo lá do Biden? É uma mistura que me chama atenção e é muito esquisita, mas vou fazer uma paródia aqui, uma adaptação livre, devolvo pra você, Nonato. É a mulher do Moraes cantando assim, ó. Vou de FAB, cê sabe, tava morrendo de saudade. Todo mundo quer voar de FAB, Nonato. Bom fim de semana pra você. Vou de FAB é maravilhoso. Valeu, Diego, bom fechamento, bom fim de semana também aí. Até segunda, valeu. Até, resumo musical aqui com os temas mais importantes da semana, cantados pelo Diego Amorim. Tchau.